Oto Filho diz que convicção justifica voto que pode atrapalhar a fábrica da BYD na Bahia. Ele é um liderado do senhor lá na bancada federal e num primeiro momento Oto Alencar Pai disse que ele tinha errado e aí depois o Oto Filho disse que na verdade foi por convicção, ele votou contra um destaque que acabou de alguma forma atrapalhando benefícios fiscais para a BYD aqui na Bahia. Como é que fica o clima na bancada do PSD da Bahia diante desse posicionamento de Oto Alencar Filho que pode impactar na chegada da fábrica? Então, eu conversei com o deputado Oto Filho logo no primeiro momento, entendi o posicionamento dele, portanto, eu até alertei ele das preocupações que tinha, mas é a paz na virada, a gente vai consertar isso no Senado. O entendimento dele era o entendimento de que como os benefícios fiscais e também toda a, como é que eu posso dizer, a validade, vamos dizer assim, da reforma tributária, ela tinha um prazo a partir de 2032 para 33, ele entendia, o que é que aconteceu para isso? O benefício, a gente estava lutando para a porta de entrada, nós queríamos que os benefícios contassem das empresas que fossem instaladas ou abertas em funcionamento a partir de dezembro de 24. E para aprovação, nós avaliamos que em 2022, já que essa era a data final de toda a reforma tributária, que a gente, a preocupação era que tivesse a partir de 24, o que permitiria a instalação da BYD aqui na Bahia e de várias outras empresas, não só na Bahia, em todo o país. E não estávamos atentos para o prazo 2032, porque esse prazo era o prazo da reforma. O Otto Filho, ele estava observando o prazo 2032, então na avaliação dele, 2032 não deveria existir, deveria ser prazo aberto, deveria, portanto, não ter prazo, ser com porta de entrada até 2024 e livre ou até mesmo tudo livre para lá. Então, isso foi o entendimento dele, ele argumentou, foi, portanto, bem transparente sobre a posição dele, página virada, esse assunto vai ser consertado no Senado Federal, eu conversei isso com o senador Otto, conversei isso com demais senadores, estarei articulando para isso e vamos, portanto, ter esse benefício, vamos ter a BYD na Bahia e vamos articular, eu acho que entendi a posição dele e vida que seja. Mas gerou desconforto dentro do partido a posição de autônica filho em relação a... Não, por causa disso, porque ele explicou, ele explicou, e explicou publicamente, não explicou dentro da bancada, ele soltou uma nota, inclusive, explicando. Demorou um pouquinho para soltar a nota. Ah, ele estava, era adversário dele, ele estava lá... Estava digerindo, né? Não, eu acho que não, ele tinha consciência desse processo, era o entendimento dele, e que se você observar, do ponto de vista do entendimento dele, ele não estava errado. Ele queria que, a partir de 2032, não tivesse qualquer tipo de trava do final da reforma, os benefícios fossem para lá. O problema é que a votação não era essa, então, a votação era garantir a porta de entrada, ou seja, você permitir dezembro de 24. Por isso que a gente vai resolver isso no Senado, eu não tenho dúvida, e com a força, a liderança do senador Otto Alencar, com o trabalho também que eu vou fazer junto aos senadores, nós temos um trabalho bom e também com os demais... Eu conversei também isso com outros senadores e vamos reverter isso, e é pai na virada esse assunto de alto filho.